Oi gente, hoje a gente vai jogar o preço do 5. Começa com o Lucas. Ok, junto com a carta na mão. E qual é a categoria? Ano. Ano? Ah, é o mais difícil. Eu quero o número 1. Shakira lança seu primeiro CD, Piesa Descalsos. Em 1997. Errou! Número 20. Fernando Henrique Cardoso é o atual presidente da república. Em 1995. Errou! Posso filmar? Não. 5. Nasce a ovelha 2, o primeiro mamífero a ser clonado. Em 1990. Errou! Errou! 16. O filme nacional O Quatrilho, de Fábio Barreto, é indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. 1993. Errou! Ai meu Deus. 7. As olimpíadas ocorrem em Atlanta, nos Estados Unidos. 1994. Errou! Tá de brincadeira, não é 94? Lucas, deixa o aparelho certo. Olha, não sei então. Eu pensei que era 94. Errou! 3. 3. Morre o cantor e compositor Renato Russo, líder da legião urbana aos 36 anos. Não importa, isso é o ano de início. Ano de 90. Ano de 90. Errou! É melhor tirar o aparelho pra falar, hein? 12. 12. A doença da vaca louca assusta a população europeia. Por que você organizou em Pia das próximas 16? 1996. Acertou! Oh meu Deus, também tava na hora, hein? Ó, você vai andar. Todas as casas que eu pedi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pode andar com o seu pininho, sete casas. Tá. Por favor. E eu vou andar as restantes. 13? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 13. Minha vez, hein? Pode tirar as fichinhas. Pode tirar as fichinhas. Essa daqui, ó. A minha carta é coisa. Coisa. Vamos lá, um. Um. Sou uma espécie de dobradura. O seu é muito mais fácil que o meu. Ah, 16. 16? Põe lá uma fichinha no um e uma fichinha no 16. Dobradura? Eu não sei nada de dobradura. Sou uma espécie de dobradura. Quem se dedica a mim, desenvolve a concentração. Fica quieto, papai. Fica quieto, papai. Sopraram, hein? Origami. Origami, tá certo. Sopraram, hein? É, miserável. Tá certo? Valeu, cara. Adeus. Agora é a minha ficha. Vai ser ano de novo. Pessoa. Número 2. Ganhei uma ideia de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas e de Pequim. Medalha de prata. De que modalidade? De que esporte? Número 11. Nasci em 1986. 1986. Número 1. Fiquei emocionada. Eu sabia que pelessas que os meus Jogos Olímpicos de Atenas e de 2017. Emocionado? Emocionada. Emocionada. Marta. Aê? Uh! É a Marta? Sou de 2 reais. Peraí. Então, você vai andar 3 casas. Eu vou andar com o seu pininho aqui. Ó, ganhou uma carta bônus. E eu vou andar... Ganhei? Ganhei! Sim, eu vou andar 17. Passei você. Ah, 4 só? Agora você ganhou uma carta bônus, certo? Eu... Significa que você tem 5 chances de adivinhar esta carta que tá aqui na minha mão. Pede aí. É o que, então? Coisa. Ah, por que eu sempre pego coisa? 1. 1? Sou uma sigla. Uma sigla? 2. As exportações também fazem com que eu fique maior. Ah, 3. Em 2012, fui maior na China do que na zona do euro. Tá acabando as chances. Se um país tem poucos habitantes, posso ser moderado. E ainda assim, assegurar-lhes excelente qualidade de vida. PIB! PIB! Muito bem! Quase que você não consegue. Você conseguiu com 4 dicas. Agora alguém vai ter que consultar as regras pra ver quantas casas ele anda. Aqui tem um ponto de interrogação. Esse é o PIB? É o PIB. Pode passar aqui que você já está. 4 dicas. Você vai andar 4 espaços. 4 espaços aí pra você, Pretinho. Olá! E eu acho que é a sua vez de novo, né? Porque você ganhou a carta bônus. É. Peraí, quem que tinha feito origami? Você. O Lucas fez origami. Você falou o Lucas, eu fui. Então, vamos lá. Coisa, de novo. 1? Avança em 3 casas. Oh, mas que sorte! 2? 2? Sou uma espécie de aste. O que que? Aste? Pede mais, aí não deu. Ah, vamos lá. Vamos pra 20. 20? Coisa, né? É. Posso medir alguns centímetros ou mais de um metro. 3? 3. Uma de minhas extremidades é ponte aguda. Eu. Compasso. Compasso? Não. Mãe, eu. Vamos pra próxima. Régua. Não é régua, não é compasso. Próximo. Vamos lá, vamos, sei lá, pra... Quase. Em alguns tipos de churrasco, fico espetado na terra. Nossa. 16. Também posso receber algumas frutas. Não vem nada nessa cabeça oca. Ô, gente, eu falei a palavra churrasco.